Ação direta de inconstitucionalidade de 2937 do Distrito Federal, com o seu relator e regredo do Partido Progressista, haverá sustentações orais. Trata-se de ação proposta pelo Partido Progressista, tendente à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos que a seguiram em número da Lei 10.671 de 2003, chamada Estatuto do Torcedor. As normas impugnadas são as seguintes. O inciso 1 do artigo 8º, que diz, garanta as entidades de práticas esportivas participação em competições durante pelo menos 10 meses do ano. Parágrafo 5º do artigo 9º. É vedado proceder a alterações no regulamento da competição desde sua divulgação definitiva, salvo nas hipóteses de 1. Apresentação de novo calendário anual de eventos oficiais para o ano subsequente, desde que aprovado pelo Conselho Nacional de Esportes. Após dois anos de vigência do mesmo regulamento, observado o procedimento de que trata este artigo. Parágrafo 4º do artigo 10. Serão desconsideradas as partidas disputadas pela entidade de prática esportiva, que não tenham atendido ao critério técnico previamente definido, inclusive para efeito de pontuação na competição. No artigo 11, a expressão. Em até 4 horas, contada do término da partida para entrega da súmula e dos relatórios por parte do árbitro e dos seus auxiliares. No parágrafo 1º. Em casos excepcionais de grave tumulto e necessidades, os relatórios poderão ser comentados em até 24 horas após o término. No parágrafo 2º. Assumo-lhes os relatórios elaborados em três vias de igual teor e forma, devidamente assinados pelo árbitro, auxiliares, representantes e responsáveis pela organização. No parágrafo 3º. A primeira via será acondicionada em envelope lacrado e ficará na posse de representante da entidade responsável pela organização da competição, que a encaminhará ao setor competente da respectiva entidade até 13 horas do dia útil subsequente. No parágrafo 4º. O lacre de que está do parágrafo 3º será assinado pelo árbitro e seus auxiliares. No parágrafo 4º. A segunda via ficará na posse do árbitro da partida, servindo como recibo, parágrafo 6º. No parágrafo 6º. A terceira via ficará na posse representante da entidade responsável pela organização da competição, que a encaminhará ao ouvidor da competição até 13 horas do primeiro dia útil subsequente para divulgação imediata. No parágrafo 4º. A entidade responsável pela organização da competição dará publicidade e assuma-lhes os relatórios, no sítio de que trata o parágrafo único do artigo 5º até as 14 horas do primeiro dia útil subsequente da partida. Artigo 19. As entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, respondem solidariamente com as entidades de que trata o artigo 15 e seus dirigentes, independentemente da existência de culpa pelos prejuízos causados ao terceiro, que decorram de falhas de segurança nos estádios e na homicidência do disposto neste capítulo. Parágrafo único do artigo 30. Remuneração do árbitro de seus auxiliares é de responsabilidade da entidade da administração do desporto da Liga Organizadora do Evento Esportivo. Artigo 32. É direito do torcedor que os árbitros de cada partida sejam escolhidos mediante sorteio, entre aqueles previamente selecionados. O sorteio será realizado no mínimo 48 horas antes de cada rodada, em local e data previamente definidos. Parágrafo segundo. O sorteio será aberto ao público, garantindo a sua ampla divulgação. Então, incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 33, comunicação de torcedor à entidade e tal, dentre outros medidas, o correio mediante. 2. Constituição de um órgão consultivo formado por torcedores não sócios. 3. Reconhecimento da figura do sócio e torcedor com direitos mais restritos que os demais sócios. Incisos 1 e 2 do 37. Inciderar nas seguintes sanções, sem prejuízo de outras cabides, quem viola ou dispôs nessa lei. Distituição dos seus dirigentes na hipótese de violação das regras que tratam o capítulo 2, 4 e 5. 2. Suspensão por seis meses dos dirigentes por violação dos dispositivos da saída não referidos no incisos 1. Parágrafo 1. Os dirigentes que tratam os incisos 1 e 2 do artigo serão também sempre o dirigente que praticou a infração, ainda que por omissão. 3. A instalação do processo operatório acarretará a adoção cautelar do afastamento compulsório dos dirigentes e demais pessoas que, de forma direta ou indiretamente, puderem interferir prejudicialmente na completa elacidação dos fatos, além da suspensão dos respostos de verbas públicas até a decisão final. Alego ao autor que os dispositivos impugnados e lidos agora contrariam o artigo 5º, inciso 10, 17, 18, 54, 55 e 57. Parágrafo 2º, ou de artigo 18, capítulo 24, inciso 9, parágrafo 1º, e por fim, 217, 1, todos da Constituição da República. Disponho os fundamentos a seguir sintetizados para sustentar a contrariedade dos preceitos impugnados. Extravasamento da Comitência Legislativa da União em matéria de desporto, estou abreviando a leitura do relatório, que V. Exª já tem conhecimento, de respeito à dimensão jurídica e constitucional da autonomia desportiva assegurada no artigo 217, inciso 1, aqui há uma longa digressão da apetição inicial sobre esse item. Terceiro, previsão indevida de dupla sanção nos artigos 19 e 37 do Estatuto, com afronta às normas já citadas, e questionamento da penalidade atinente à responsabilidade solidária em caso de prejuízo ou do torcedor decorrente de falhas da segurança. O artigo 37 do Estatuto estabeleceria sanções que não são razoáveis, violando o postulado do devido processo legal. O autor prestei, por final, o recebimento do processamento da ação para ser julgado a procedente. Houve pedido de eliminar na audita Ita Lappart, foi determinada pelo então presidente Maurício Corrêa, a aplicação do artigo 12 da Lei nº 9.868. O Presidente da República apresentou informações elaboradas pela Advocacia Geral do Danião, com apoio e pronunciamento da consultoria jurídica do Ministério dos Esportes, na qual defende a improcedência do pedido em larga fundamentação. O Congresso Nacional enviou informações elaboradas pela Advocacia do Senado, também sustentando a improcedência da ação. As entidades que eu discrimino aqui, Havaí, Futebol Clube, etc., etc., requereram a dimissão no feito da qualidade de amicus curi, mas em razão da ocorrência da preclusão consumativa em definir os pedidos. A AGU manifestou-se reiterando as informações presentadas pela Presidência da República no sentido da improcedência. A doutora da Procuradoria Geral da República também opinou pela improcedência da ação. Este é o sucinto relatório. Pelo requerente do Partido Progressivo, falará o doutor Vladimir Sérgio Reale. Excelentíssimo senhor presidente César Peluso, digníssimo relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Roberto Gurgel, excelentíssimo senhor representante da AGU, ministro Luiz Inácio Adams. O Partido Progressista ajuizou em 17 de julho de 2003 a presente ação, onde demonstrou a saciedade que certos dispositivos da Lei 10.671 contém diversos vícios de inconstitualidade. O referido estatuto, inobstante conter alguns preceitos que afronta a Constituição Federal, veio a disciplinar a relação entre torcedor, entidades de prática, clubes e entidades de administração do desporto, federações e confederações, vindo a estabelecer todos os vínculos dessa relação e mais, caso não exista qualquer capitulação a respeito da referida relação de consumo no texto do estatuto torcedor, e devemos reportar ao Código de Defesa do Consumidor subsidiariamente. Assim sendo, preliminarmente, em nenhum momento a exordial confundiu autonomia com soberania, como data vênia assinalam as outras Advocacias-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, nas suas judiciosas manifestações. Com efeito, o artigo 217 e 1 da Carta Política, que consagrou o Postulado Constitucional da Autonomia Desportiva, decorreu exatamente do exercício soberano do poder do Estado, instrumentalizado pelos constituintes de 1988, ao otorgar explicitamente aos entes desportivos, dirigentes e associações, a autonomia quanto sua organização e funcionamento. Sendo assim, o Postulado Constitucional da Autonomia Desportiva, integrou-se ao texto Magno de 1988 como expressão e realização do poder constituinte e, por isso mesmo, não afronta nem colite com a soberania, ao revés, dá suporte jurídico e de comprovante da própria soberania. Por sinal, a verba Luiz Roberto Barroso, que foi justamente para preservar o disporso das paixões exacerbadas e das injunções políticas circunstanciais, que o constituinte consagrou o princípio da autonomia quanto sua organização e funcionamento. Temos direito constitucional, edição renovada, 2001, página 570. É importante observar que as imposições, restrições e vedações infraconstitucionais advindas do Estatuto do Torcedor, que vulneram ou transpõem os limites da autonomia desportiva, são de cristalina inconstitucionalidade. A autonomia desportiva tem uma dimensão justioconstitucional diversa e absolutamente inconfundível com a autonomia universitária, artigo 207 da Constituição. Pois, na sedimentada orientação deste excelso pretório, as autonomias universitárias inscritas no artigo 207 devem ser interpretadas em consonância com o disposto do artigo 209, 1 e 2, mandado de segurança 22.412, Goiás, relator ministro Carlos Veloso. Ou seja, subordinando-se ao cumprimento das normas gerais de educação nacional, 209, 2, ou 209, 1, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, 2, o que inocorre com a autonomia desportiva que, no silêncio do constituinte, está insubmissa ao controle externo que se pretende impingir, de forma velada, segundo os ditames da lei referida. Preleciona o eminente professor Álvaro Melo Filho, artífice do artigo 217.1, em seus comentários à autonomia desportiva, e assinala que, a democracia vive as diferenças que geram a sociabilidade e o mundo desportivo necessita de autonomia para organizar-se e funcionar de acordo com a realidade e a dinâmica própria de cada entidade desportiva, devendo atender às solicitações e exigências do meio em que atuam, de onde é que surgirão soluções mais realistas e duradouras. O desporto da ordem jurídica constitucional brasileira, São Paulo, Malheiros, etc., etc. Extravasamento da competência legislativa da União em matéria de desporto. Violação frontal do artigo 24, inciso 9, parágrafo 1º da Constituição Federal. Em outra parte, é certo que a autonomia desportiva não seja ilimitada e nem tenha o condão de legitimar práticas abusivas. Porém, em nenhuma hipótese, pode a Lex Esportiva Federal desbordar dos contornos próprios e típicos das normas gerais sobre desportos, promanadas da União, no exercito de sua competência legislativa concorrente. Ou seja, se a legislação incidente, especificamente sobre o exposto profissional, desce a pormenores e minudências, como foi relatado pelo iminente presidente, relator dessa matéria no seu minucioso relatório. É preciso ter presente, com cessa vênia, que todos os entes esportivos têm a natureza jurídico-privada, independente de autorização pública para a sua Constituição, não atuam por concessão, permissão ou autorização do poder público, não exercem função delegada do poder público. Artigo 82 da Lei nº 9.615, de 1998. Nem oferem recursos públicos, sendo a organização desportiva do país legalmente definida como interesse social. Artigo 4º, parágrafo 2º da Lei nº 9.615, de 1998. Diferentemente, por exemplo, das instituições financeiras e das instituições educacionais, se categorizam como interesse público. Adusa-se que não há por que confundir interesse público e interesse do público. Ademais, lembre-se que o interesse social é um conceito diverso de interesse público, até porque o legislador constituinte não fez nem faz uso de sinonimia, consoante se deflui do parágrafo 2º do artigo 84, interesse social, e do parágrafo 6º do artigo 231, interesse público da Lex Magna. Ademais a mais, é palmar que não há nenhum ente público de prática desportiva, enquanto são muitos os bancos, escolas, universidades públicas, etc., etc., etc. Portanto, o afastamento compulsório, suspensão, destituição, enfim, a par de tornar cogentes normas específicas sobre desporto e não normas gerais, sem correlação ou vinculação com os direitos dos torcedores, enquanto consumidores, tais dispositivos exemplificados do Estatuto de Defesa do Torcedor implicam na esfera constitucional, ora em intervenção estatal no funcionamento de associações privadas, artigo 5º, 18, ora em desrespeito à autonomia desportiva, artigo 217, inciso 1º, ora em tolher a liberdade de associação, artigo 5º, inciso 17. Nessa ordem de ideias, não é demais realçar que, por força do capítulo do artigo 217 do Estatuto Supremo, a obrigação, o dever do Estado é fomentar as práticas esportivas formais e não formais, e não fazer tábula rasa de postulados conchonais. Quanto às penalidades previstas no artigo 37, 1 e 2, para o 1º e 3º, além de não gerar qualquer ganho ou benefício para o torcedor, os apenados são dirigentes com afastamento compulsório, suspensão por seis meses de instituição, não há observância do devido processo legal, que aplica-se por expressa em posição conchonal aos procedimentos administrativos. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 54, em qualquer caso, R.E. 199.800. São Paulo, relator, ministro Carlos Veloso. E na hipótese de afastamento compulsório, durante a apuração sem autorização judicial, a apenação é ainda mais descabida, dado que não se justifica a pretensa antecipação de tutela na esfera administrativa, pois violaria efetivamente os preceitos devido ao processo legal previsto na Constituição. E para dar uma maior visibilidade, confirmar as inconstitucionalidades que inquinam o visto do Animos Puniandi, criou-se, de fato, um verdadeiro código penal do dirigente desportivo, o que é pior, sem contemplar qualquer atenuante nem excludente de punibilidade. Em pena destacar ainda, que a destituição ou a suspensão por seis meses, prevista nos incisos 1 e 2 do 37, agravada com o afastamento compulsório, parágrafo terceiro, são penalidades que infringem o chamado princípio de devedação de excessos, pois deixar de afixar em local visível na entrada do estádio, a escalação de árbitros, ou permitir que um torcedor ocupe um lugar diferente do número constante do ingresso, artigo 22.2, são violações tão graves que podem resultar na destituição cumulativa dos dirigentes, assim entendidos o presidente, juntamente com o dirigente que ainda praticou infração, ou mesmo por omissão. Ainda é preciso ressaltar que o princípio da proibição de excesso não significa apenas vedar o arbítrio, mas impor positivamente a exigibilidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade dos atos dos poderes públicos em relação aos fins que elas se destinam. Precedentes. Relevo a registrar, por oportuno, que revelaram interesse na causa, oferecendo manifestações, diversos clubes de futebol. A título exemplificativo, o Santos Futebol Clube, Esporte Clube Internacional, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Sociedade Esportiva Palmeiras, Cruzeiro Esporte Clube, Clube Atlético Paranaense, Ceará Esporte Clube, etc., etc. Com essas brevíssimas considerações e ressaltando a extrema e transcendente importância jurídica e política de que se reveste esse julgamento para o desporto profissional brasileiro, especialmente para o futebol profissional, expressivo fator de afirmação do Brasil, país que sediará a próxima Copa do Mundo, além de outros eventos internacionais, impõe-se, data vênia, declarar a inconstrualidade dos dispositivos da Lei 10.671, transcritos e impugnados exaustivamente na presente adi. O autor roga, sobretudo, que o pretório excelso não impeça o direito de autodeterminação e a liberdade associativa das entidades desportivas asseguradas na Lei das Leis, conquanto desvestidas de qualquer atributo de estatalidade, nem possibilite uma aplicação no ponto desse ato normativo intervencionista e autoritário, que hoje corresponde a um inequívoco e estranho controle externo nos entes privados, dirigentes e dirigidos do desporto profissional. Destarte, ratificando as razões apresentadas na propositura da ação, o Partido Autor espera e confia, outro sim, que, havendo na espécie o procedimento abreviado, o colento Supremo Tribunal Federal julgue definitivamente procedente os dispositivos impugnados da presente ação concentrada. concentrada. Muito obrigado. pela advocacia geral da União, falaram ao ministro Luiz Inácio do Senado, advogado geral da União. Sinti, senhor presidente, senhor Peluso, sinti, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador geral da República, senhor advogado que intercedeu, doutor Reale, O texto e ação que se debate aqui hoje trata de um tema de alta relevância no Brasil, ainda mais considerando a proximidade da Copa. E antes disso, a proximidade da Copa das Confederações, ao qual nós estamos distantes de um ano. E o debate, ele lida com uma lei que corresponde a uma das duas grandes leis que regulam o processo de esporto no Brasil. A primeira, a Lei 9.615, a Lei Pelé, e a atual, 10.671, que é a lei do Estatuto de Defesa do Torcedor. E é este o objetivo central da lei, criar uma defesa ao torcedor, a criar parâmetros, criar proteções à presença do torcedor no nosso estádio. E essa lei, ela se objetiva e ela foca não todo o desporto, mas o desporto profissional. Aquele desporto remunerado e comercializado na sociedade brasileira. Os senhores têm uma ideia, senhores e senhores ministros, que o volume de recursos hoje, que a prática esportiva movimenta no Brasil, já corresponde a 2% do nosso PIB, ou seja, 100 bilhões de reais por ano são, em média, movimentados no desporto profissional, fundamentalmente no futebol. Então, é nesse contexto em que há o incremento da atividade esportiva e que há a necessidade de proteger e garantir a presença do torcedor no nosso estádio, é que se busca, buscou o Congresso Nacional, a implementação dessa lei. Não é no outro sentido que, então, o deputado, então, o relator Gilmar Machado, expressamente diz o desrespeito ao cidadão torcedor, elemento fundamental para o... Torcedor este, que é o elemento fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento do esporte nacional, tem sido frequente nas competições esportivas nacionais. Tal desrespeito vai desde da falta de transparência no estabelecimento das regras das competições a questões envolvendo a segurança e saúdes públicas. E, mais adiante, ele vai desenvolvendo. Citando vários exemplos, como a Taça São Avelã, onde uma briga e queda, parte a lembrar, de provocar um acidente que deixou vários torcedores feridos. Nós lembramos recentemente o envolvimento e a paixão do futebol envolve, no caso do Egito, em que 74 pessoas sofreram com aquele violento, com muita briga entre os torcedores. E grande parte dessa motivação estabelece, recorre exatamente da ausência ou da falta de transparência, das regras que orientam a prática esportiva profissional no Brasil. E é isso que a lei vem tratar. A lei, ela não vem buscar, como se pretende na argumentação, violar a lei de associação. Ela não entra e regula a associação, a organização da entidade esportiva. Ela regula a organização da prática esportiva. Ela regula a forma como deve ser minimamente organizado o futebol e as outras práticas esportivas profissionais, criando daí responsabilidades para os dirigentes que os tornem passíveis não existir responsabilização em face de danos causados aos torcedores. É nesse sentido, por exemplo, que o artigo 19 vem. Ele não cria uma sanção, ele cria um dever de indenização. Ele cria uma regra cível de indenização objetiva para aqueles dirigentes que causaram por ação e omissão o dano ao torcedor. A regra de sanção, sim, existe mais avião de 1937, quando cria um processo que não é afastando o devido processo legal, a própria regra assim exige que seja observado um processo administrativo que vai ser apurado junto ao Tribunal Justiça Esportiva, mas cria regras objetivas de apuração dessa responsabilidade, inclusive permitindo o afastamento cautelar, não em qualquer hipótese, mas naquelas hipóteses em que a presença do dirigente venha a prejudicar o próprio processamento daquela investigação. como de resto existe no nosso processo civil e penal e em outras distâncias. Então não há aqui nenhuma novidade à violação em relação ao sistema que nós temos. O devido processo está respeitado, ele faz parte do nosso sistema jurídico e a lei em nenhum momento afasta, seja na justiça administrativa, seja na justiça judicial a observância do deficiado do processo do direito de defesa. Não há também, senhores, senhores ministros, nenhuma violação à competência dos Estados para editar normas específicas de lei. A lei procura normatizar e padronizar regras gerais que aplicam-se à prática esportiva como um todo. E voltado fundamentalmente para aqui, à defesa do torcedor. Então são regras voltadas para segurança do torcedor, são regras voltadas para a segurança quanto à legitimidade, à lisura do resultado, é o que estabelece, por exemplo, um sorteio dos hábitos e não uma escolha culminada. Ela busca garantir a segurança das instalações da qual o torcedor e crente a transparência do processo de apuração dos resultados da prática esportiva do esporte brasileiro. Seja pela divulgação em tempo hábil das súmulas, seja por disponibilização de meios de transparência aos torcedores para que eles possam conhecer as regras que orientam aquele jogo que eles estão assistindo e acompanhando. Ora, essas regras gerais se aplicam nacionalmente exatamente porque o futebol fundamentalmente é uma prática nacional. Nós temos campeonatos estaduais, mas o esporte tem dois grandes campeonatos nacionais. Então, é necessário que liga essas regras que são regras gerais porque elas se abrigam de maneira geral indigitamente e não especificamente em cada estado. A lei como ela estabelece em planos gerais não pode ser uma norma apenas de princípios. Ela tem que fazer uma regulação mínima dessa realidade. E é o que a lei federal em questão estabelece. E por fim a questão da autonomia. não há e aqui essa corte já nadinha 35 pessoas essa questão não há possibilidade de se admitir na defesa da autonomia uma soberania autônoma da própria sociedade brasileira e muitas vezes até a própria base constitucional. A regra de autonomia se estabelece evidentemente no marco legal em cima da qual ela se institui. Não é por outro motivo que vossa excelência ministro Peleso nessa aduziu que o ativo 217 a mim me parece com devido respeito proíbe que o Estado intervenha na organização da associação esportiva isto é traves de norma protetiva contra ato concreto da gestão estatal não contra o poder de legilar sobre as formas gerais da associação essa me parece a diferença e é disso que nós estamos a falar nós estamos organizando e aqui não especialmente a associação da entidade mas a prática esportiva em si e as regras que ela tem que se meter em defesa em proteção ao torcedor as famílias as famílias e as pessoas que vão assistir e vão torcer para o seu time muitas vezes com paixão e por serem apaixonadas muitas vezes exacerbadas na sua torcida e é exatamente a misura do processo o reglamento conhecido as bases digamos assim jurídicas de funcionamento daquela prática é que garante a maior tranquilidade a maior digamos assim a justa torcida a torcida equilibrada que torce e se apaixona mas não se sacerba que não extravasa para além dos limites da torcida do seu time essas senhores ministros e senhoras ministras me parecem as questões fundamentais que orientam essa discussão que nós estamos travar nós tivemos exemplo de como muitas vezes a prática desorganizada desorganizada leva a verdadeiro caos e com violência as próprias pessoas que participam eu não preciso citar muito e muito além nós vimos como é que foi o carnaval no estado de São Paulo esse ano e como a ausência de normativa gerou um verdadeiro que me parece desprestígio a esse carnaval que já tem uma tradição é necessário sim que o estado minimamente regule isso de maneira a garantir para o torcedor fundamentalmente é esse o beneficiário da lei é esse o protegido é esse que nós temos que olhar para o entir a ele que possa assistir e torcer para o seu time com paixão com tranquilidade e segurança porque ele sabe que existem regras que garantem a misura e a segurança do esporte que ele está a participar como torcedor por essas razões espera a advocacia de agonião e a violência geral a improcedência dessa assim direta obrigado eu discuto desde logo ao planário que diversas modificações introduzidas no chamado estatuto de defesa do torcedor pela lei 12.299 de julho de 2010 em nada atingiram o teor e o alcance das normas atacadas de testação o juro objeto pois não está prejudicado nenhuma das normas impugnadas foi alterada por essa lei vou ao médico a ação direta proposta contra a validez constitucional do chamado estatuto do torcedor embora envolva o assunto de relevante impacto social e de considerados efeitos sobre o esporte pátrio não me parece difícil resolução as informações prestadas bem como as manifestações da advocacia geral da união e da procuradoria geral da república no sentido da total improcedência indico-lhe ao meu ver o desfecho apropriado a impertinência das alegações do partido requerente não é sutil pois incide-se em uma das normas impugnada fere a meu ver o texto constitucional o que desnuda a definita inaplicabilidade dos princípios que o invocou os argumentos todos da inicial muitos dos quais aliás guarda estreita semelhança com trechos de uma obra denominada Direito Desportivo Novos Rumos e Autoria de Álvalo do Mero Filho sendo aliás as de Folha 10 a 28 nitidamente inspiradas no teor constante das pais dos 93 assim dividido desse livro fundamentam em essências três principais emissões da causa primeiro extravasamento da competência da União em razão de edição de normas que seriam não gerais segundo ofensa à autonomia das entidades desportivas terceiro nos há diversos direitos e garantias individuais por ofensa das sanções tidas por irrazoáveis e desproporcionais previstas no Estatuto a meu ver manter razão o diploma posicionado não deixa de ser um conjunto ordenado de normas de caráter geral sua redação não atende só a boa regra legislativa segundo a qual de mínimos não cura tlex como estabelece preceitos que por sua manifesta generalidade sem relação ao conteúdo como aos destinatários configura bases amplas e diretrizes gerais para disciplina do desporto nacional no que toca a defesa do consumidor não vislumbe nenhuma norma ou tópico que desça a particularidades locais como aludiu por exemplo a DI 3098 ou a especificidades ou singularidades estaduais ou distritais como se achou na DI 3669 de relatoria da ministra Carmem Lúcia além da cura de particularidades nem de minudências que pudessem estar reservadas a dita competência estadual concorrente não cumulativo suplementar do artigo 24 parágrafo 2 da Constituição a ONU exerceu a competência estatuída no inciso do nome desse artigo sem dela desbordar a destrangir do seu regular genericamente a matéria é muito evidente por outro lado que as normas gerais expedidas não poderiam reduzir-se exclusivamente a princípios gerais subplana de completa inocuidade prática tais normas não se despiram em nenhum de seus aspectos da sua vocação genérica nem correram o risco de se transformar em simples recomendações introduziram diretrizes orientações e até regras de procedimento todas de cura geral diante da impossibilidade de se estruturar normativamente o subsistema jurídico desportivo apenas com apoio em princípios nesse passo cabe uma observação adicional as competições esportivas são por natureza eventos fortemente dependentes da observância de regras designadamente as do jogo nesse sentido o estatuto do torcedor guarda em certas facagens índole metanormativa porque visão da proteção do espectador dita a regra sobre a produção de outras regras isto é os regulamentos e daí vem a óbvia necessidade da existência de regra ao lado dos princípios no texto não latino e nem por isso perde o feitinho de generalidade nenhum intérprete racional por mais crédulo que seja poderia ter convicção sincera de que uma legislação federal sobre competições esportivas em defesa do torcedor fosse pautada apenas pelo uso de substantivos abstratos como por exemplo princípios de transparência respeito ao torcedor publicidade de segurança pudesse atingir um número de efetividade social sem prever certos aspectos procedimentais imanentes às relações de vida que constituem a experiência objeto da normação mas que não servem a nada não são de certo ou de que necessita este país e menos ainda a complexa questão que envolve as relações entre dirigentes e associações desportivas além dos dispositivos mais pormenorizados como o artigo que trata das súmulas e relatórios das partidas existe uma clara preocupação por resguardo e cumprimento dos objetivos maiores do estatuto à luz do inércio de instrumentalidade entre regras e princípios além disso o fato de aplicar-se a generalidade do destinatário é providência fundamental nas competições de caráter nacional que não poderiam estar relegadas ao vedrinho de leis estaduais fortuitas esparsas disformes e assistemáticas a proposta do motor procurando o governo geral da república as afirmações no sentido que o legislador fixa sobre mústias as quais somente poderiam ter sido determinadas pelos estados e municípios não possuem fundamento por conta que se verifica na realidade é que o estatuto fixa os princípios dos mostradores da proteção dos direitos do torcedor estabelecendo ainda os instrumentos que garantirão efetividade atrás do princípio caso a união não estabelecesse desde já os meios que garantem a concretização dos princípios consagrados no diploma legal estes poderiam permanecer no mundo da abstração tornando o estatuto do torcedor um maior rol de dispositivos normativos destituídos de força corgente ademais embora possa ter inspiração pré-jurídica e característica do futebol de certo modo o esporte mais popular e que movimenta as maiores cifras no planeta aplica-se o estatuto às mais variadas modalidades esportivas como conta do artigo 2º tanto do erro dos torcedores quanto das entidades que as promovam sem prejuízo das particularidades de cada qual deve-se ressaltar depois que além da 1671 se destina a reger ações apenas no pleno do desporto profissional circunstância que o autor parece tomar como fonte de sua suposta não generalidade é a própria Constituição na redonda no entanto que impõe essa distinção ao exigir no artigo 217 nº 3 o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional o discrínio na regulação portanto é mais que legítimo já tem contraampara no texto mesmo da Constituição sem que as malas voltadas ao mero campo profissional deixem de estar nesse âmbito de incidência revestidas de generalidade no que esteja a autonomia das entidades desportivas ao direito de livre associação e a não intervenção estatal tampouco me parece esse de razão requerente seria até desnecessário a respeito mas faço o processo de zelo relembrar a despeito da divergência do ilustre ministro Carlos Brito a velhíssima e naturada lição de que nenhum direito garantia ou prorrogativa ostenta caráter absoluto não é esse do caso do vocálo porque aqui evidentemente a norma sobre a autonomia das associações não tem caráter de absoluto em nenhuma circunstância desde a negação de ofensa dos incisos 17 e 18 do artigo 5º da Constituição sobre a desabilidade da ascensão de que velhos a autonomia desportiva diferentemente da mencionada autonomia universitária não tem qualquer condicionante dos princípios de uma carta política do mesmo modo que não existe qualquer limitação esculpida no corpo normativo da Constituição penso-se deva conceber o esporte como direito individual não se assegurando viável interpretar o caput do artigo 17 que consaga textualmente o direito de cada um ao esporte a mais de uma distração no inciso 1 onde consta a autonomia das entidades esportivas ora na medida que se define e compreende como objeto de direito do cidadão o esporte emerge aí com nitidez na condição de bem jurídico protegido por um ordenamento em relação ao qual a autonomia das entidades é mero instrumento ou meio de concretização que como tal se sujeita àquele primado normativo ou seja do direito individual ao esporte a previsão do direito ao esporte é um preceito fundador em vista de cuja realização histórica se justifica a autonomia das entidades dirigentes de associações quanto a sua organização e funcionamento logo é imprescindível ter-se em conta na análise das clausas impugnada a legitimidade da imposição de limitações a essa autonomia desportiva não como sustento o requerente e reserva a submissão dela à legislação infraconstitucional mas como exigência do prestígio e garantia do direito ao desporto constitucionalmente reconhecido dos anos 17 capos o esporte é aliás um dentre vários e relevantes direitos em show as disposições do estatuto não agiam entre outras coisas o direito do cidadão à vida à integridade em comunidade física e moral imerentes à dignidade da pessoa humana à defesa de sua condição de consumidor ao lazer e à segurança não me impressionam por isso os argumentos abterronem desfiados segundo os quais muitos incidentes lamentares obrigam estádios violência morte e barbárie entre torcidas decorreria da vigência do estatuto esta inconcebível relação de causalidade é expressamente sugerida pelo recorrente e releva ao pedido de urgência no julgamento do feito os tumultos e incertezas em que as normas impugnadas vêm causando o exposto nacional parece até fazer crer que os torcedores se revoltam contra a maior transparência das competições ou com a possibilidade de maus dirigentes serem punidos entrando por consequência a agir de maneira violenta nesse prazo de partida trata-se de um absurdo que o transcurso do tempo só avivou o estatuto está em vigor desde 2003 as aulas do estatuto têm por objetivo precisamente evitar ou pelo menos reduzir como ter reduzido em frequência e intensidade os episódios e incidentes da rádio das sucessivas expedições do regerente sua adoção e observância estritas ao contrário do psia2 sobre a típica falástra post hoc ergo propter hoc não são nem nunca foram causa de tais problemas senão um exemplo frisante de legítimo esforço para os conjurar e é bom não esquecer que se ainda com todas as medidas arbitradas do estatuto e postas já em prática durante todos esses anos os problemas não foram de todo instintos de certo mais caótica e preocupante seria a situação se o diploma não estivesse em vigor de todo modo no que concerne a um alegado desrespeito a direitos e garantias individuais anoto que sobre não se revestir de caráter absoluto não encontram sequer vestígio de ofensa aos incisos 10 que trata da intimidade honra e imagem dos dirigentes 54 devido ao processo legal aliás textualmente invocado no capítulo do artigo 37 do estatuto no 55 contraditório e antidefeto também compreendido no devido processo legal no 57 para o segundo proibição de prévia consideração de culpabilidade todos do artigo 5 da construção a responsabilização objetiva prevista no artigo 19 é conceptário da textual equiparação das entidades desportivas com santo disposto no artigo terceiro do estatuto a figura do fornecedor no próprio efeito do consumidor tal equiparação não é apenas obra da lei mas conclusão necessária da relação jurídica que enlaça os eventos desportivos profissionais e os torcedores ferem qualquer conceito de justiça a meu sentir imaginar que uma pequena lavanderia possa ser responsabilizada quando causa de dano ao cliente mas organizadores de eventos milionários de grande repercussão com público gigantesco e que se mantém graças a paixão dos torcedores que pagam pelo ingresso e pelos produtos associados já não suportam nenhuma responsabilidade sob o pretexto de se não enquadrar num conceito na classe dos fornecedores eu abro um parênteses aqui para um breve comentário a respeito de que na verdade a responsabilidade solidária dos diligentes é um dos casos de desconsideração da personalidade jurídica tal como aliás está no Código de Defesa do Consílio do Rio no artigo 28 capítulo e no seu parágrafo quinto isto é pode ser e de certo modo ou é uma medida dura mas a meu ver sem ofensa a nenhum princípio ou regra constitucional nós temos um ordenamento jurídico várias hipóteses em que os diretores de pessoas jurídicas são solidariamente considerados responsáveis por certos atos e no caso se trata de uma responsabilidade que diz respeito à questão da segurança dos procedores como é o título aliás do próprio capítulo não há falar ainda a meu ver em indevida imposição de dupla ascensão desproporcional e razoável pela razão manifestíssima de que as penalidades do 37 e isto é textual são aplicadas em expóteses diversas à vista da gravidade das condutas segundo consideração do legislador o inciso 1 do artigo 37 prevê destituição por violação das regras do capítulo 2 transparência na organização no capítulo 4 segurança de tudo e no capítulo 5 ingresso enquanto o inciso 2 diz respeito aos demais dispositivos do estatuto que possam ser violados por sua vez o afestamento prévio e compulsório dos dirigentes e de outras pessoas que de forma direta ou indireta possam comprometer ou prejudicar a completa inucidação dos fatos encontra sua raça ilíduos na necessidade de assegurar um resultado útil ao processo de investigação e se muito será determinado pelo órgão competente de onde não constituir e aliás textualmente com observância do devido processo legal uma sanção mas autêntica medida cautelar que compatível com a constituição da república e aliás regulada em diversas áreas do direito não há nesse instituto contrariedade alguma a chamada presunção constitucional de inocência assim como as hipóteses por exemplo de prisão cautelar de modo algum ofende esse presídio em particular bem advertiu a advocacia geral da União que as normas do estatuto ao indicar promissões por desrespeito às regras de direito público inafastadas por interesses particularistas guardam plena e equilibrada relação de causa dos efeitos mediante a curação e o devido processo legal que ocorrerá perante o juiz de direito perante o juiz de direito as reportagens e decisões juntadas pelo requerente relativas ao afastamento compulsório de dirigentes antes que apoiar reforçam a inconsistência da argumentação ao revelarem a aplicabilidade a efetividade e a aceitação social das normas impugnadas as quais guardam a meu ver estrita e rigorosa consonância com a Constituição por fim ainda do ponto de vista extra jurídico a vaga e a legislação além de tutelar diretamente o torcedor favorece indiretamente até porque em nenhum dispositivo estabelece normas tendentes a alterar o funcionamento e a organização administrativa das entidades o aperfeiçoamento das instituições incentivando-lhes a profissionalização e a busca da eficiência da gestão desportiva com benefícios a toda a sociedade pertinente aqui a observação do ministro João Marmendes quando supondo o correto desempenho da função social do esporte relembra em um mundo no qual se cultiva de forma intensa o conflito o esporte propicia o desenvolvimento de princípios aplicáveis a outras áreas do comportamento humano como integração social e relacional quando falei de função social pensei nessa ideia da tolerância porque aprendemos a ganhar mas também a perder e isto é fundamental como regra de civilidade do contrário se instauraria uma selvageria ou vale tudo digo os eventuais maus dirigentes únicos que não se aproveitam da aplicação da lei esses terão de sofrer as penalidades devidas uma vez apuradas as infrações e as responsabilidades sobre o mais severo respeito aos direitos e garantias de igual prevista no próprio estatuto como aliás dispõe o artigo 37 não nos é dado por isso a meu ver questionar a lei que de como intuitivo suplementar ao código de defesa do consumidor reverencia todas as provisões constitucionais a proteção trazida e repito de seguíssemos altos representa atendimento aos anseios do número de cidadãos que na qualidade de torcedores eram obrigados a suportar o descaso e os desmandos dos dirigentes das mais diversas associações e entidades desportivas e a título verdadeiro positivo o estatuto poderá colocar para escanteio a nefasta figura caricata do cartola cuja definição dos dicionários é de dirigente de clube ou de qualquer entidade desportiva visto geralmente como um indivíduo que se aproveita da sua posição para obter ganhos e prestígio por estas razões eu estou julgando inteiramente improcedente prestação mas quero fazer um breve comentário apenas a respeito de uma norma que poderia gerar alguma dificuldade que é o artigo oitavo inciso 1 que garante as entidades da prática desportiva participação em competições durante pelo menos 10 meses do ano trata-se diretamente de uma regra que prevê uma garantia de participação mas que não obriga a participar mas não há nesse ofensa a nenhum texto constitucional ao meu sentido este é em suma o meu voto e vou colher os demais votos ministro hall oi oi Obrigado.